Música Loucura total nessa revista do cinema brasileiro. Tem a visita do Igor ao Hotel da Loucura, onde funciona a TV Caissara, um espaço cultural livre de preconceito. O longa do diretor Jaime Lerner sobre o escritor gaúcho Dionélio Machado, que também era psiquiatra, e uma entrevista super bacana aqui no estúdio. Em Brasile, a gente é brasileiro. Para o porco! Você tá maluco de ali? Que maluco que nada, tenente! Já dirigiu muito disso aqui lá no Piauí, rapaz! Música